Olá, meus amigos do nosso canal Questiones, tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um grande desastre que já aconteceu na Ucrânia e outro que se avizinha e não é de hoje que está sendo dado aí o alerta, ou melhor, os alertas, né? São vários avisos constantemente e ali pode causar um grande problema para toda a Europa, tá certo? Bom, deixe o seu comentário depois aí, quando você estiver já vendo as informações desse vídeo, a opinião é muito importante, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Pessoal do nosso Facebook, é só você que clica aí para seguir a página. O nosso Facebook continua crescendo muito, muito obrigado a todos vocês. E só um recadinho rápido, pessoal, a todos lá que estavam ainda nos grupos de WhatsApp, eu estou desfazendo eles porque nós vamos fazer toda uma reorganização, nós vamos passar aí por algumas mudanças daqui a um tempo, tá? Então eu peço a vocês paciência aí com a questão do grupo do WhatsApp, o Telegram continua tudo normal, só a questão dos grupos do WhatsApp que nós vamos dar uma reformulada, então estou desfazendo eles lá para poder arrumar tudo, tá certo? Bom, vamos lá então? Olha só, gente. Putin pode tentar explodir a maior usina nuclear da Europa, alerta a Ucrânia, após a destruição de uma represa controlada pela Rússia, causando um desastre humanitário e uma bomba ambiental de destruição em massa, né? É o que o Daily Mail diz aqui. Então o que aconteceu? Uma grande represa lá na Ucrânia explodiu, explodiram. Existem algumas versões aí. A verdade realmente nós vamos descobrir talvez daqui a um tempo, talvez ninguém descubra, né? Então a Ucrânia e seus aliados acusam a Rússia de ter explodido e causado este grande problema ali, onde inundou completamente a cidade, vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. E por outro lado, a Rússia acusa a Ucrânia de fazer isso. Bom, nesse ponto, temos que colocar na mesa o seguinte, quem é que se beneficiaria, entre aspas, com essa explosão? A Rússia controla, estava controlando ali essa barragem, né? Essa represa. E utilizava essa água. Será que seria interessante para eles explodirem essa barragem? Pergunta 1. Outra pergunta. Será que seria interessante para a Ucrânia explodir essa barragem e acusar a Rússia? Então a gente pode fazer aqui vários questionamentos. Bom, perguntas. Não tenho a resposta, né? Eu não estava lá. Eu não sei o que exatamente aconteceu, quem é o culpado. Mas nós podemos colocar friamente, com racionalidade, sem emoções, na mesa, a situação e tentar analisar quem é que se beneficia com tal situação. Normalmente, quem se beneficia com tal situação é quem causa. Então, pode ser um trabalho de um lado ou do outro para tentar colocar a opinião do mundo contra e justificar ações futuras. Pode ser a Rússia? Pode. Pode ser a Ucrânia? Também pode. Como teve aquela questão do gasoduto russo, que informações dão que foi os Estados Unidos. Ali, quem tirou mais proveito daquela explosão do gasoduto Nord Stream 1 e 2? Estados Unidos e Aliados. Então a gente consegue identificar, certo? Bom, a matéria aqui, ela já nos diz o que pode vir a acontecer em breve. Já vou te mostrar imagens. Uma série de explosões ontem de manhã fez com que a crítica barragem de Nova Kakovka, que fica ao longo do rio de Nipper, em território controlado pela Rússia, desmoronasse parcialmente e levou a inundações catastróficas. Cerca de duas dúzias de cidades foram invadidas pelo dilúvio, com imagens chocantes na região, mostrando como aldeias inteiras foram submersas e as casas varridas. O presidente ucraniano Zelensky acusou a Rússia de detonar uma bomba ambiental de destruição em massa, dizendo que as autoridades esperavam que até 80 assentamentos fossem inundados e exortando o mundo a reagir. Esse crime traz enormes ameaças e terá consequências terríveis para a vida das pessoas e para o meio ambiente, disse Zelensky. Enquanto autoridades de segurança dos Estados Unidos alertaram que provavelmente haverá muitas mortes como resultado das enchentes. Enquanto isso, o Kremlin acupou a Ucrânia pela explosão, alegando que foi uma manobra de Kiev para desviar a atenção do lançamento de uma grande contra-ofensiva que Moscou diz estar vacilando. O presidente russo, Putin, descreveu o ataque à barragem como um ato bárbaro. E segue. Mas o principal oficial de segurança de Zelensky, o Olenksi Danilov, rejeitou as acusações e disse que o próximo passo de Putin pode ser atacar a usina nuclear de Zaporizia, que fica a apenas 130 quilômetros rio acima de Kakovka, e depende da água da represa para resfriar seus reatores. Olha isso, gente. Então nós estamos perto de um ainda maior, um desastre ainda maior com isso. Então a água da represa, que agora foi para o Beleléu, inundou ali. Vou deixar as imagens aqui para vocês. Olha algumas imagens aqui. As imagens aqui são terríveis, né? Então essa água, que é utilizada para resfriar os reatores da maior usina nuclear da Europa, já vazou. Invadiu as cidades, inundou tudo. Olha isso. As casas, né? Completamente, olha lá, tomadas, né? Olha o antes e o depois. Antes. Essa é uma imagem, ó. Ruas inundadas de Kerso. Essa é uma imagem antes. Olha agora. Virou tudo água. Olha aí, né? Tudo tomado pela água. Tudo inundado, né? Então nós estamos com um desastre gigantesco, que já aconteceu, que é esse. Olha aí, ó. Desastre humanitário gigantesco. E um pior está chegando, que é essa usina nuclear. Que há muito, há muito tempo, está sendo ameaçado. Que, ó, vai explodir, vai explodir. A Ucrânia acusa a Rússia, que a Rússia quer explodir essa usina nuclear. E a Rússia acusa a Ucrânia, falando, ó, eles querem explodir. Então, ou seja, fato é que a possibilidade de explosão dela é gigantesca. Porque um está acusando o outro. Está entendendo? Olha isso, gente. Quantas casas, né? A cidade foi para o espaço, né? As pessoas sendo resgatadas lá, animais. Então, é um desastre humanitário, um desastre ambiental, né? Tudo por causa do quê? Da prepotência do ser humano. Sempre querendo poder, 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 poder. É tanto Rússia quanto Estados Unidos. É todos esses caras aí. São políticos, né? Seja de qual país for, sempre criando desgraças. E o povo é que paga. Olha, aqui eu vou ser sempre sincero com vocês, tá? As coisas que poderiam ser resolvidas, sempre com conversa, mas não sempre tem essa situação, né? Um sempre querendo dominar o outro. E hoje nós estamos vendo o mundo, o povo aqui, ó. Essa senhora, estes dois senhores aqui, estão pagando a conta da loucura de políticos. Essa é a grande realidade. De pessoas que estão acima lá, né? Do topo da pirâmide, que querem dominar o mundo. Estão disputando isso no dia de hoje. Então, eu vou ser bem sincero aqui com vocês. E é sobre isso, até, gente, que nós falamos no nosso livro Teoria Mãe. Ó, se você não adquiriu sua cópia ainda... Gente, eu vou dar aqui o papo reto, ó. Você sabe que o meu canal, ele está desmonetizado. Nós estamos aí lutando, né, contra isso. E até mesmo nós entendemos que talvez seja, né, pelos assuntos que nós falamos, da forma que falamos. Então, você que quer ajudar, Renato, eu quero que você continue fazendo vídeos assim, né? Então, você adquire esse livro, você vai entender aqui, ó, por que que isso está acontecendo no mundo hoje, tá? É um livro digital, comprou, você já vai ler. São quase 500 páginas, com tudo muito bem explicado, gente. É o melhor livro que nós desenvolvemos sobre esses temas. Então, acho que seriam conspirações, né, ó. Teoriamãe.com.br Sem acento, acessa aí, teoriamãe.com.br No YouTube, vou deixar o link na descrição. Pessoal que está assistindo no Facebook, você abre um navegador no seu computador ou no seu celular e digita aí, teoriamãe.com.br, sem acento. E você já vai entrar no site aqui e adquirir o seu livro, combinado? Bom, e aí, né, você pode ver aqui, olha lá. Olha a barragem, como era. Olha como ficou, né, ó, ó. Olha aí, ó. Explodiu e vazou tudo ali, ó, ó. Olha a cidade aqui, né, ó, ó. A cidade, essa imagem aqui, ó, satélite. Olha agora. Tudo inundado, né? Tem mais aqui imagens, ó. Tudo inundado, né? Olha aí a política, né, o... A busca pelo domínio, a busca pela hegemonia, né, do poder absoluto. É isso que acontece. Olha aí, né, ó. Onde ali explodiram, né, ó. A barragem indo embora, ó. Né? Então, esse é o preço, né, gente? Esse é o preço. Deixa eu adiantar aqui, deixa eu ver, olha lá. Esse é o preço que se paga, né? Quem paga? O povo, né? Os políticos fazem as guerras. De vez em quando eu vejo algumas imagens dos conflitos que estão acontecendo entre os soldados russos e ucranianos, né? Aí vejo jovens caídos ao chão, jovens perdendo a vida. A troco de quê? A troco de quê? Os políticos criam esses confrontos, mandam, né? Os políticos velhos, idosos, mandam o jovem pro fronte, né? O jovem perde a vida, perde todo o futuro que tinha ali por causa de briga de políticos que desejam dominar o mundo, né? Vamos ver quem vai dominar. Essa é a grande realidade, olha aí, ó. Essas imagens, gente, ó. Triste, né? A casa ali do senhor perdeu tudo. Quantas pessoas estão perdendo tudo nessa situação toda, né, gente? Olha aí, ó. Imagens terríveis, um verdadeiro desastre em curso na Ucrânia, né? Olha lá, ó. Mais imagens, olha a senhora, né, ó. Pela água ali, ó. Olha o choro dessa senhora. Isso me revolta, gente. O meu coração fica quebrado, sabe? Eu fico realmente revoltado ao ver esse tipo de situação, sabendo que tudo isso poderia ser evitado, né? Bom, olha lá. Uma casa indo embora, ó. Olha essas imagens, ó. Olha lá. Uma casa indo embora. Que tristeza, né, gente? Bom, só que aí uma tragédia está em curso como essa, né? Estou mostrando aqui para vocês rapidinho as imagens. E o que vai acontecer se a usina nuclear explodir? A Rússia pode estar planejando explodir a usina nuclear de Zaporizia, na Ucrânia, alertou Kiev. Depois que explosões em uma grande barragem, né, e a usina causaram inundações em massa na região de Kerson e provocaram um desastre humanitário, diz aqui, né? Agora, veja só. Desde que as tropas russas invadiram a Ucrânia em fevereiro de 22, o medo de um desastre nuclear provocado em várias ocasiões, né? Foi provocado esse medo. Fica o tempo todo, né? Quando a usina foi bombardeada e temporariamente desconectada da rede elétrica da Ucrânia, cerca de seis vezes. Esses temores aumentaram novamente quando autoridades ucranianas disseram que a usina de Zaporizia pode ser afetada pela destruição da barragem, essa que eu mostrei para vocês, cuja água fornece resfriamento vital para os reatores nucleares. A empresa nuclear estatal da Ucrânia, Energotom, posteriormente amenizou esses temores quando declarou que a lagoa de resfriamento da instalação de Zaporizia estava cheia e tinha reserva suficiente para administrar, né? Bom, mas o principal oficial de segurança de Zelensky disse mais tarde que o próximo passo de Putin pode ser a usina de Zaporizia, né? Então, a usina nuclear a maior, essa aqui, da Europa, né? Pode explodir em breve. Sim, a usina maior da Europa fica em um terreno atualmente ocupado pela Rússia e suas tropas estão estacionadas na usina. Acredita-se que eles o tenham extraído e armazenado munição e explosivos dentro e ao redor do prédio do reator. Então, olha só. Em abril deste ano, uma mina russa explodiu perto da casa de máquinas do quarto reator nuclear, segundo a Agência de Energia Nuclear da Ucrânia. À medida que a Ucrânia se prepara para sua contra-ofensiva, mais unidades russas foram transferidas para a fábrica e posições defensivas foram construídas no telhado. Atualmente, há mais soldados na fábrica do que civis, né? Então, tem essa questão da contra-ofensiva russa, ucraniana, que pode acontecer, e eles já estão se posicionando ali. Quais seriam as consequências do desastre? Aqui, para a gente finalizar nosso vídeo. Embora o desastre nuclear de Chernobyl assuma grande importância na mente das pessoas, os efeitos de um desastre em Zaporizia provavelmente estariam de acordo com o que aconteceu em Fukushima, lembra? Nesse incidente, um terremoto e um tsunami causaram derretimento de vários reatores na usina japonesa e uma explosão que quebrou um dos edifícios de contenção. Embora não na escala da explosão de Chernobyl de 1986, ainda resultou a evacuação de 100 mil pessoas como resultado da contaminação radioativa ao redor do reator. No caso de Zaporizia, a usina nuclear está localizada a menos de 10 milhas da cidade de Nicopou, que tinha uma população pré-guerra de 115 mil habitantes. A própria cidade de Zaporizia fica a menos de 56 quilômetros de distância e abrigava 750 mil pessoas antes da guerra. Enquanto Dinipro e Kriviv, que juntos representam cerca de um milhão e meio de pessoas, estão em um raio de 112 quilômetros. Especialistas alertaram anteriormente que os ventos predominantes na usina poderiam facilmente levar à precipitação para áreas ocupadas pela Rússia e potencialmente para a própria Rússia. Então, ventos podem arrastar tanto para a Rússia quanto para vários outros lugares essa questão da usina de Zaporizia. Então, o mundo está com uma grande ameaça de ainda um maior desastre. Um desastre ainda maior pode acontecer na Ucrânia. Estão entendendo? Quando isso vai ser resolvido? Vai ter resolução? Bom, ninguém sabe. É uma coisa. A cada dia que passa, só se aprofunda. Novos episódios terríveis, como esse da barragem, acontecem e não tem uma conversa por paz até o momento zero. Certo? Bom, deixe a sua opinião. Comenta esse vídeo. Se inscreva no canal. Adquira aqui a sua cópia teoriamãe.com.br O site é facinho, ó. Teoriamãe, sem acento, tá vendo? .com.br Você adquirindo este livro, pessoal, além de você vai adquirir tanto conhecimento com este livro, é o único nessa categoria, com todas as teorias praticamente, você vai estar ajudando este trabalho aqui para a gente continuar. Tá certo, gente? Então, conto com vocês. Link na descrição, no YouTube, pessoal do Face. Abra o navegador aí e acessa, tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.